Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Survivor, vocês têm pedido muito pra eu jogar de Survivor, meu Deus do céu, quanto pedido. E tá aí, eu vou trazer mais gameplays de Survivor aí, tá bom? É que eu tenho jogado muito de Killers, então eu tenho trazido mais de Killers mesmo. Mas se vocês quiserem, eu vou trazer mais vezes de Survivor, com certeza. E, dessa vez é um pouquinho diferente, eu joguei com os meus amigos, eu chamei eles e falei Gente, vamos jogar aqui, vamos gravar um videozinho, ver se sai uma partida legal. E, meu Deus, saiu uma partida genial, foi muito boa a partida que saiu, sério, vocês vão amar essa partida. Foi sensacional, foram muito gameplays legais, tá ligado? Foi muito engraçada essa partida, foi muito boa e tensa também. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão, que eu uso de Survivor, ok? Eu queria usar, eu tava até pensando em usar outra build, mas como essa build aqui é uma build meta, eu queria mostrar pra vocês, porque tem muita gente nova no canal aí que pode não ter visto algum video meu com essa build. Então, é a buildzinha meta que consiste no self-care, que eu consigo me healar sozinho. Sem esse perk, você depende de um magic kit ou de uma pessoa pra te healar. Com esse perk, você se healar sozinho, só que um pouquinho mais devagar. Aqui o dead hard, que eu consigo dar um sprintzinho quando eu tô machucado. Então, eu consigo passar por cima da trap, trapper, por exemplo. Eu consigo usar pra chegar mais rápido em tal coisa, em uma janela, em uma pallet. Então, pra mim, esse perk é essencial, porque também tu consegue escapar da porta do killer às vezes. Só que, se o killer for bom, ele for aconterar isso. Então, ele é mais essencial pra certas situações aí. Então, ele salva demais, é um ótimo perk. Aqui o adrenalina, que é outro perk de exaustão. Pra quem não sabe, o perk de exaustão é quando você usa ele e você fica exausto. E só pode usar depois de 60, 50 ou 40 segundos, dependendo do level do perk. Enfim, essa perkzinha aqui, ela só ativa no final da partida, quando os 5 geradores são ligados. E você consegue um sprint de velocidade. E ainda consegue recuperar um estado de vida. Então, se você tiver caído no chão, você levanta e sai correndo rapidão. Se você tiver só machucado, você se cura, tá ligado? E sai correndo rapidão também. Então, esse perk é inacreditável. E pra essa partida foi... Meu Deus, eu não tenho nem explicação pro que esse perk serviu nessa partida. Foi incrível, vocês vão ver. E aqui o D-Size V-Strike, que quando eu sou salvo do gancho, eu tenho um minuto pra poder usar ele, caso o killer me derrube e me pegue. E aí eu ativo um skill checkzinho. E aí eu vou e acerto esse skill check e pulo do colo do killer. E ele fica estonado por 5 segundos. E eu consigo meter o pé, então é anti-tunelamento, né? Aqui eu vou com essa belezura, a lanterna roxa. Que eu consigo cegar o killer. Ela foi bem útil nessa partida também, vocês vão ver. Eu também vou com o Long Life Battery, que acrescento 6 segundos a mais com a lanterna. E o Heavy Dirty Battery, que acrescento mais 4 segundos. Então acrescento mais 10 segundos. E fico podendo usar a lanterna por 22 segundos. Então, meu Deus, é essencial esses atunos aqui, são maravilhosos. E nessa partida eu joguei aqui com o Lolo Branco, que é um youtuberzinho também, o meu amiguinho. Quem puder dar uma olhadinha ali no canal dele, tá aí na descrição. Ele faz umas livezinhas aí, então foi bem divertido jogar com ele. Joguei com o Nice Fire também, que é o meu amigo aí, ele não é youtuber nem nada. Mas ele é meu amigo, desde sempre. E o Luquinhas também, esses meus dois amigos, eles não fazem vídeo, não fazem live. Mas estavam aí na parte de dia e foi bem interessante. Vocês vão ver como essa partida foi boa. Então é isso, bora pra partida. Bora pra partida! Bom, vamos lá. É assim que fala, bora pra partida. Bora pra partida. É pig! Pig? Pronto, lá vai eu morrer pra uma pig. Achei o totem. Lá vai esse mapa que botaram no liquidificador. Caralho, olha esse totem, como é que eu vi isso, velho. Tá no verde, Alguina. Sensacional. Ela vai aqui, tá, porque ela deve ter podido se matar. Verdade. Bota o nada. Puta! Ih, te achou? Não vai chegar aqui a tempo não, se ela vim. Not today. Pronto, agora é facecamp em mim. Eba! Sai fora. Falou. Falou. Ué! Ué! Deu merda. Tô mal, gente. Caraca. Por que que ela não... Não sei o que ela tentou fazer, não tinha como ela fazer nada ali, a não ser ir na palha. Deixa eu tá aqui, ganho retardado. Tô me sentindo merda. Ela tá abrindo armário, mano. Mano, só tem totem bom aqui, na moral, velho. É, se eles correram, ela nem reparou. Ela ficou agachada, ela tá agachada. Tá. Tô estimando mais um... Drusus Colin. Ok, gente, ela tem Drusus Colin. Não quero mais, chega. Vai. Tá meio na orelha dela. Não dá, ela tá olhando pra cá. Chegou a orelha dela. Gastando a minha lanterna. O que que eu quero? É bonita. Eu gastei mesmo, pô. Gastou a minha lanterna. Que stress. Que stress. Cadê você, Leonardo? Sou... Leonardo Salsa. Eu tô vendo tudo aqui. Eu tô aqui. Eu brilho. Você me vê de longe. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Vem, alguém me ajuda. Tá atrás de você, ó. Eu vou morrer. Ai, não. Boa morte, amigo. Amigo, você não vai morrer, amigo. Meu de Deus. Boa morte é nome de português, sabia? Vai aparecer aqui já, já. Ai, caralho, que susto, porra. Que isso? Jura que ela tava aguardando? Caralho, que skin é essa? Nunca vi esses skin. Caralho, que susto. Termina aí que eu vou tentar salvar o Lucoba. Tá bom. A Lucoba tá na palha, a gente vai morrer, não. Ela agacha e baita, Luquins. Ela... Ela olha... Ah, mano, deu de raio, velho. Ela fica aguardando agachadinha. Tinha que ter vazado o Lucoba. Ela olhou pra parede e eu consegui mesmo assim. Not today, not today. O pessoal gosta que eu falo, not today. Tem uns que fica puto. Tem uns que fica puto quando eu falo isso. E eu falo, pô, tá imitando o Oxidro, cara. Ela me falou, pô, imitando o Oxidro. É, agora tá se medendo, gente, nas coisas. Não misture inglês com português, não, que é ridículo. Tá bom, desculpa. Gente, não faz isso. Poxa, eu gosto tanto. Ah, cada um fala o que que é, né? Ai, meu Deus. Luquinha, eu te protejo. Tô aqui, ela não vai te pegar nunca, relaxa. Luquinha, morre. Pega ele aí pra eu salvar não. Caralho, é ridícula, velho. Eu vou tomar hit, mas eu não vou gastar aquela parte nem fudendo. Opa, ela errou. Oh, f... Ih, dentibague. Ah, mentira. Eu nem dentibague pra ela, velho. Nó, tudei. Nó, 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 tudei. Ela podia muito me matar aqui, velho. Não consegue, vai. Não, não dá, não. Ela pegou pro outro lado. Não entendi. Eu não quis gastar aquela parte não, porque ela é muito boa. Sei lá, deve ter sido pra mim mesmo. Ela deve me conhecer. É. Ficou me olhando? Ou porque eu sou a Legacy. Ela falou, nossa, um Legacy. Ela tá indo lá na trap. A trap. Ela tem nerso scolling, velho. Ah, tá. Achei que era essa trap daqui que o Luke que eu tava. Amigo, não morre. O Loco vai morrer. A trap tá andando rápida e ele tá sendo perseguido. Mas se eu tô sendo perseguido, tudo bem. Verdade. Mas agora... Tudo, tudo, tudo bem não, né? Me heal aqui, Nightfire. É. Tá. Nem sei onde é que você tá. O que é, me heal aqui? Ah, você tá fazendo... Entendi. Você tá fazendo trap. Tá indo muito rápido a trap, peraí. É, vai lá, vai lá. Tá com o timer. Tá com o timer e o... O adão do crouch. 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 Morreu. Quase preso. Ih, Lolo tomou cat. Ah, tá. Não, eu deixei. Eu ia tentar tirar o... Entendi. Amigo, você já morreu, tipo. Você já morreu. Não tem o que fazer. Não morreu não. Dá pra tirar. Não dá não, amigo. Dependendo de onde ela te botar no gancho. Falta um quarto. Eu tô me curando aqui, tá? Tá. Caralho. Caralho. Nossa senhora do skill checking. Ela achou que a gente é... Nossa. Ela achou que a gente ia com a parte check. Cura ainda não. Cura ainda não. Eu vou lá pra perto. Deixou ele lá pra perto. Tá bom. Fistback pra ela. Agora ela tá puta comigo. Eu vou muito morrer. Vai. Meu Deus, amigo. Mas essa é a certa? Você já pegou toda já? É, vai. Vai, vai, vai. Vai lá, vai, vai. Ela tá voltando. Ela tá voltando aí. Tá voltando aí. Eu fico com ela. Vai, vai. Eu fico com ela. Eu tento cegar ela, sei lá. Acertei grade check. Vai, vai. Segura, segura. Segura, segura. Pronto, pronto. Vai. Fui? Consegui. Boa. Morri. Nossa. Achei que ia dar certo, velho. Ai, não, amigo. É que você morria no gancho, amigo. Poxa vida. Eu não ia morrer no gancho, não. Eu morria na explosão da cabeça. Você vai sentar na cabeça. Eu fiquei com a impressão que você ia morrer, velho. Vai, vai. Eu falei, ah, se ela me morrer... Ela me cura primeiro que ela tá aí. Ela tá aí na frente. Me cura que vem aqui atrás. Você vai salvar ele primeiro? É, porque ele já tá aqui no caminho, amigo. Não, não vai pegar. Pode salvar, vai, vai. Vamos, ela é a bolsa. Fila aqui. Ela vai botar aí. Vai botar aí. Sai daí. Então dá block. Sai daí, sai daí. Ih, eu usei dead hard e não foi. Eu vou ter que cegar ela agora, senão eu morro. É, morri. Morreu não. Não quero problema. Ah, ela nem vem em mim. Eu ainda tenho um DS. Caralho. Eu até tive o Capes aqui. Meu, abriu o menu da Chink. Cura, amigo. Amigo, eu ia me curar agora não é uma boa opção, não. Ah, entendi. Ela tá aqui agachada em algum lugar. Amigo, ela tá aqui com a gente, amigo. Ah, tá. Por isso que eu não podia me relaxar, porque ela tá com a gente comigo. Ah, tá. Eu tô bem aqui. Vai, Lucoba. Confio em tu. Confio em tu, Lucoba. Confio em mim. Confio em tu. Oh, pigarina. Not today, not today. Caralho, mano. Aprendiz de oxido. Bora, bora, bora. Eu tenho um DS ainda. Ih, fiquei per... Amigo, não... Alguém vai na check, alguém vai na check. Eu tenho um DS. É, já era, já era. Eu tenho um DS, tá. Dá um recado pra ela. Ela tem Pop Gorda Weasel. Ela tá indo aí, quem tá se curando. Pop Gorda Weasel, velho. Tava quase acabando o gerador, mano. Se quiser pode vir aqui. Caralho, que merda. Tá vindo em mim, ó. Vindo você? Por que ela não tá enganchando? Faz sentido. Ah, tá. É. Vai, fica... É, verdade. Tô curado. Alguém cura o Lolo, que eu tô muito longe. Eu tô focando no gerador, senão a gente não vai vencer. Pronto. Pronto, eu tô indo lá. Acabou pra mim. Morreu, amigo? Desce, acabou. Ah, tá. Não. Vem, vem, vem. Eu tô no... Não sei acostar aí, men. Ela tá ali atrás do ganho. Ah, eu tô... E te bag, porque alguém vai morrer. Ah! Vem fazer te bag. O Lolo que afurou. Meu Deus. O Lolo que afurou. Nem fudendo. Tá comigo. Não venham pra check, porque eu já vou acabar aqui já. All right. Bora. Bora. Falta só dois, só dois, só dois. Só dois geram dois e quatro vivos. Eu tô sobrevivendo muito, cara. Ela saiu de mim, cara. Ela foi atrás do Lolo. Tá ali, tá ali, tá ali. Vai lá, Souza. Tá ali, ali. Check. Eu tô na casinha. Ó, tá ali ele, ó. Lá vai ela. Amigo, eu não tenho muito o que fazer por você, porque ela espera o flashlight save. Não tem palete, não. Não tem palete ali pro Lolo, nessa casinha. É, eu taquei o pau no início da partida e... Mó safe. Vai sair por aqui. Ô, porra. Por que que ela me achou, velho? Não faz sentido. Ok. Que bom que ela te achou. Ela me achou, mas ela não quer me bater, não. Ela te perdeu, esse pá. Ela não quer, tipo, ela não me bateu, porque ela não quis. Ela quer muito você. Ela não quer perder, ela tá comigo. Tá, esse palete aí não é muito bom, amigo. Ó lá. É, pois é. Alguém tá fazendo o gênio, além de mim? Eu. Eu tô. É isso. A gente consegue... Boa. Boa, jogada de gênio. Boa, solzinha. Cheguei, eu tava com medo de se prender, mas eu falei, ah, velho. Você já ia morrer o aré, velho. Taca o pau, taca o pau, amigo. Ah, caí. Não, não caiu, não caiu, não caiu, pode atacar. Boa, 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 boa. Ah, eu tentei bloquear ela. Tem adrenalina ou não, né? Não, não tem, não. Eles vão me rir lá, mano. Eu tentei bloquear ela com dead hard ali, velho. Se eu bloqueasse ela na palha, ela ia ser uma obrigada a me... Pode tacar, amigo. Hum, ela agachou aí, fodeu. Ele devia ter ido pra janela. Ela bateu errado. Boa, 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 boa. Vai, amigo, vai, amigo, eu caio por você. Ih, se ela te desce o cat ali, hein. É, se tivesse o cat, eu tava perdendo. Fica no meio. Não cai, não, não cai, não. Eu não vou ativar, que ela vai ter no... Não, ativa sim, eu ativa. Ativa, ativa pro galera. Ativa. Cudeu, 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 cudeu. Meu Deus, ativa. Caralho. Meu Deus, você não vai acreditar, velho. Vai, solta, solta. Meu Deus do céu. Ah, foi atrás do Lolo de novo, cara. Toma um hit por ele. Que inferno, cara. Baixa, baixa, baixa. Só abre o portão, Luquinha. Ah, mano. Relaxa, relaxa. Que merda. Ela vai procurar as lanternas. Vai da parede, amigo. Tá fazendo de bag no Lolo. Ah, eu vou esco... Vai da parede, amigo. Tem um pneu aí. Tanto faz, só pra agarrar ponto. Só se rila, se rila. Tá abrindo aqui, ó. Ela vai procurar você, vai te dar um hit. Você tem essa trap de você. Vai. Não deu tempo. Tem trap. Você morre? Vai, vai, vai. Vem solzinha, vem solzinha. Vem embora. Onde é que tá o portão? Ela não vai te bater no bate dele. Tá pra cá, ó. Tá pra cá, tá pra cá. Você também vai botar lá onde tá o gancho. Vai. Vai botar. Você tá indo pro lugar certo. Tá indo pro lugar certo. Faz um sheback. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu. Vocês vão ver no vídeo, velho. Abre aí, Luquinha. Sensacional. Pode abrir. Não tem no edge, não, né? Vai bater o Lolo depois. Tem não, tem não. Jogou bem, amigo. Você jogou muito bem, velho. Nossa. Foi incrível. Aquela salvada, né? Foi? Nossa. Ela foi foda. Se tu fugisse, ia ser lindo. Ia ser muito lindo. Ela tá aqui, ó. O vovô, cadê? Agora vão me xingar lá nos comentários. Oh, tá zoando o Killer. T-bag. O nick do cara é ainda. O Killer deu mais T-bag que eu, velho. Ah, esse cara é... Ah, eu conheço esse cara. Esse cara é babaca. É babaca. É babaca. Ele faz isso mesmo. Olha o que eu falei, mano. É easy, dude. É easy, dude. Não fica dependendo do Dead Red, não. Você vai perder. Não, eu sei. Ui. Mano, eu dei um 3-6 nela, velho. Tipo, eu ia cair antes do Adrenalina, tá ligado? Eu dei um 3-6 nela e o Adrenalina ativou, velho. Foi foda, mano. GG. Desculpa, amigo. Vou sentir sua falta. Pra deixar ele sentido. Porra, matei ele, velho. Ia deixar sair vivo. Ficou dando wiggle, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tá aí, agora tá tendo uma discussãozinha ali, né? Porque as pessoas se exaltam, mas... Tamo aqui pra se divertir, tá ligado? E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos desse estilo aí de... Com meus amigos e tal, zoeirinha. Beleza? Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.